Oh Rita! Volta pra essa casa! Não é fácil achar um homem gostoso que nem eu! Agora que eu tô no cu da cobra mesmo que o urubu vai bater nessa raza aí Eu quero mostrar pra vocês esse cachorro meu Eu não gosto nem de falar muito sobre esse cachorro Porque eu conto a história dele, as pessoas me chamam de mentiroso Esse cachorro serviu 11 anos às forças armadas no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada É o Quinho? Fiquei sabendo que você tá montando um trailer Tô amiga, vou montar meu trailer Hum, vai vender o que? Miro verde Ai que legal! Ramundo, vem comer a minha espiga de Miro Ramundo Amapola, quem te fez mulher? Tiago Foi Tiago Foi Foi como mais? Foi uma tentação tão grande Eu tava fazendo fogo de lenha Sim Ele chegou Meu amor eu quero hoje, eu quero de todo jeito Eu não posso que eu sou moça Uma moça virgem Cabaça Cabaça Aí pegou e ele chegou Aí eu não quero não E ele pegava a lenha era? Era Vai pegar a lenha pra mim meu amor Pra acender o fogo Pra assar a carne de viado Sim Aí ele eu quero Aconteceu Eu não já resisti Aquelas belas pernas dele Tiago tem umas belas pernas Tem umas belas pernas Tava com um sóquinho curtinho Mas pode atentar uma moça Aí quando eu cheguei assim Ele me empurrou por dentro das folhas Já foi que ele já caiu por cima Parecia uma cobra em cima de outra cobra Mas tu gostou, Mar? Gostei, mulher Aí eu fiquei A vida do mundo Aí ficasse mulher pra você? Fui rapariga, foi Fiquei mulher Fiquei rapariga Aí depois com os tempos arrumei um homem pra morar Isso parece que foi uma perdição Arrumar esse homem pra morar Que depois de todos os homens que eu arrumo Não dá certo pra morar É Então Tiago tem que voltar Tiago tem que voltar Chama Tiago Que você foi meu primeiro Vem Tiago Meu marido Você foi o primeiro marido meu Agora que eu tô no cu da cobra mesmo Que o urubu vai bater nessa raza aí O EF é que nem violino Eu vi na cara e passo a vara Eita gota serena Eita gota serena Sextou, sextou Hoje é dia de comer o bacalhau Eita gota serena Só com a mãozinha no bolso, né Puta serena Tô chegando Tô na área Bom dia, meus amiguinhos, minhas amiguinhas Se você pretende Sabe quem eu sou Eu posso lhe dizer É muita emoção Entre no meu carro Na estrada de Santos Você vai me conhecer É muita emoção Então é que tá Passando muita emoção Se eu passar em uma curva Eu me lembro Do meu mundo Só de um segundo É muita emoção Na minha velocidade Não posso mais paiar Eu pampio as curvas Da estrada de Santos Você pode me conhecer É muita emoção Essa música Que eu falo pra vocês Roberto Arlo Essa música é de Roberto Arlo É Tirei duzento Pra duzento Visso pra tu Duzento Dá uma passadinha lá em casa Pra tu pegar teu dinheiro Eu me disse a tu Que eu ia mudar a tua vida Mulher não tem o que Mulher não tem o que te dar, não Quem tem o que te dar É os gays Que gostam de homens Pior que eu me agradei De jeito dele Me agradei Do jeito dele Esperando tu passar Não te vi hoje Parece que rolou a química Viu Pra mim rolou Pra mim rolou Eu confesso Eu já fui besta Hoje eu só finjo Entendeu Ele não quer nada na vida Ele só quer mesmo Só a vida Ele quer beber cachaça Eu não aguento não Porque o bafo dele é demais É assim Quando ele chega em casa Eu não aguento E aí mais a briga dele Pior Eita E mais do que ele é feio Ele é feio demais Só se você ver Ele parece um sonhinho É feio Gustavo meu amor Essa maçã tá muito pequenininha Meu amor Bota mais adubo na maçã Pra ela ficar bem grandona Porque eu gosto Aquelas coisas bem grandes Só gosta de coisa grande Coisa grande Maçã É boa grande Porque a pessoa Não vai comer uma Dessa Eu como de uma bocada só Meu amor E Gustavo te deu Gustavo Você tem preguiça De botar isso Tá parecendo alguma coisa Tá parecendo com alguma coisa Tá parecendo até A perna de As de grande de Lore Eita Então diz a Gustavo Que eu não gostasse não Eu gostei não Que ele Ainda bem que ele Ainda bem que ele não veio Porque se ele tivesse vindo Só dava uma bocada pra ele Tu mordendo de um lado E ele do outro Aí ia ser duas maçãs Uma maçã macho E uma maçã fêmea A maçã do amor Né Mar Menina que pelejeza É porque ainda não tô com minhas dentaduras É quando eu quiser Vou morder a maçã Mas você Boca a boca É só morder maçã Quando ela tiver com a dentadura Ah é Porque meu amor Por favor Morda aí Mar Você quebrou meu diante todinho E agora Amapola Agora gente Vou descansar Vai pra casa Vou pra casa Porque amanhã vou pra jampar Amanhã Amapola vai pra jampar Descansar Porque minha filha Quando chega lá Naqueles trânsitos É uma pitada É uma parada É uma chamada E é vídeo Menina Tanto paparazzi Que eu fico Enfadadeste E é Amapola Menina No trânsito No trânsito Quando começa a buzinar É Mara Quando começa a buzinar Aparece até Madonna Quando tá com aquele arquiteto Que tá subindo assim Ô Mara E quando o macho assim Fica buzinando pra tudo Se sente o que? Eu me sinto a rainha da cocada A cocada é o que? A cocada é preta Arrasou Então dá tchau Pro teu sonho Tchau Uma dúvida Amapola Quando você assim Vai pra João Pessoa Pegar uma praia Como você disse Vai pra que praia Eu mulher Eu não gosto De uma banha de biquinho Eu gosto de tambaba Porque chega lá A gente tira tudo Fica pelada Ah tu gosta do nudismo Do nudismo Eu gosto Eu adoro Aí tu não vai Tu não usa maiô Eu não uso maiô Nem biquinho Eu tiro a roupa todinha Eu fico do jeito que nasci Pela décima Lá em tambaba Lá em tambaba Então chama teus seguidores também Vem meus seguidores Vambora tomar banho em tambaba Lá é bom que é uma praia Que fica tudo de nudismo Fica tudo daquele modelo Dicas E é uma pula brasa Mas sai vergonha Ronaldo Ronaldo meu amor Ronaldo Eu vou te confessar uma coisa Depois que você me deu aquele beijo Ronaldo Ah Ronaldo Não consigo te esquecer Ronaldo Eu não consigo te esquecer Ronaldo Ah Ronaldo Vou te dizer uma coisa É melhor a gente trocar outros beijos Vamos trocar outro beijo A mim ter certeza Se foi mesmo o seu beijo Que me fez me apaixonar Se não for Ronaldo Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Ronaldo Vou te esquecer sim Ronaldo Mas se for Ronaldo Ah Eu quero estar com você Para sempre Ronaldo Quero estar Quero estar sim Ronaldo Porque afinal de contas Quando alguém beija bem A gente não quer largar não Ronaldo A gente não quer largar Ronaldo E pelo que eu estou vendo Ronaldo Eu acho que foi o seu beijo Que me fez me apaixonar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Beijo meu amor Até mais Até mais Ronaldo Até mais Ronaldinho Agora só Só comer bem Agora Seu colírio está aqui Um brinde A gente não precisa de muito não Criatura É só você estar bem Estar feliz Se você estiver bem Comendo bem Transando Que é muito importante também Para o dia a dia Você estar transando Porque também vai ficar morta Você morre assim Com fome Um Um verdadeiro absurdo Isso eu não comeria Em outro lugar A não ser na minha casa Hoje Viu meu amor Meu tacataca Meu bombom Meu carneirinho Viu meu amor Eu vou chupar esse caju Pensando em você Meu amor Você Quando ia passar A casa de mamãe Você gostava De chupar caju E Gil ia lá Ia Só que lá Tem a caju amarela Caju do roxo Eles só gostavam De chupar o caju do roxo Eles só gostavam Do caju roxo O caju roxo Quem diz que é mais doce Gil Mas o de tradição É o amarelo É Tu gosta mais de qual Eu gosto do amarelinho Então chupa Para Gil relembrar Eu vou chupar Junto Gil Olha Está gostoso Está gostoso Gil O caju do sítio da mamãe Você meu filho Meu bebê Eu quero você Para mandar cascar Eita E quando o Gil ia lá Você fazia o que? Mar com ele? Bilu? Bilu 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 Então chupa o caju Galera é gulosa Aí sim Como eu sou gulosa Passa para caju Imagina eu Meu amor Quando caju Com você Vai um recado Para esses homens Que tem binga E não levanta binga Então desse aí Eu não quero Que eu não vou estar Com um homem Dentro de casa Beleza Que tem binga E não quer levantar a binga Então desse aí Eu não quero Está dado um recado Para esse Não sei para que Ele quer essa binga Homem Homem Não sei para que Espera Não sei para que Só para isso Não sei para que Esse homem quer essa binga Para que Para você Minha filha Para que Eu estou falando Os homens Que tem binga Iria meter um pouquinho E ele está com a binga E não levanta Essa binga Para que Mas besta Quem é Elas que estão Com binga murcha E mole Pois é Um desse aí Eu não quero Isso Porque eu não quero Um homem para enfeite Em cima da cama Se eu quisesse enfeite Eu compro um tabiceiro Tá bom Eu não tenho enfeite não Então um desse aí Eu não quero Eu enfeite Eu preciso mais enfeitar você Do que você me enfeitar Seu binga mole Essa palavra Eu já me deu para entender E está dado um recado E está dado um recado Euıt Eu Eu Obrigado.